Onde será que você está errando na sua estratégia de vendas online? Se você precisa disso, toque nesse botão aqui que vai começar a reprise dessa live. Vem comigo que eu vou receber agora as pessoas ao vivo e vou ter muito, muita interação aqui hoje, que a ideia é interagir. Antes disso eu vou colocar o filtro Credito e Faz, porque essa é a ideia, essa é a vibe, para que todo mundo realmente entenda que é esse o nosso manifesto. Tem vários mentorandos chegando aqui também. Muito bom, olha só. Vamos falar, acredita e faz, porque assim, acredita na gente, acredita no nosso potencial e coloca a mão na massa. Sem mimimi, Adriane, Anitta, Emily, só mentorandas, Marta. Todo mundo já me vê todo dia no treinamento, no ao vivo, e vem para cá. É isso aí, é isso aí. Essa é a ideia, essa é a ideia. Hoje o bate-papo é bem parecido com o que a gente fez na semana passada. Não sei se todos vieram aqui. E aí, Rosane também, Flávia, boa noite. O que eu fiz foi poder analisar algumas estratégias de vendas de quem está aqui, de quem colocou lá no post para analisar. Acabei fazendo isso, mas no meio da tarde, porque assim, né? Não é dando desculpa não, mas tem dia que o bicho pega para o nosso lado, e hoje foi um desses dias que eu até falei, será que eu vou fazer aqui a live? Será? E eu falei, peraí, eu vou. Essa mulher realmente faz acreditar. Com certeza. Então tem jeito, não tem quem que não faça por nós. Não tem. É a gente mesmo. Então assim, mesmo que o mundo esteja contrário, as coisas caem na nossa cabeça. Respira fundo. Respira fundo e vai. E só para vocês entenderem aqui o contexto do hoje, do que eu falei que está muita coisa acontecendo, que é o seguinte. Além dos meus próprios lançamentos, eu também faço lançamento de pé. Então assim, todo mês, toda semana praticamente, eu estou em pré-lançamento e lançamento. Então não tem assim, ah, agora eu vou entrar numa semana de boa. Dificilmente essa semana acontece. Então mais uma vez, estou em pré-lançamento. Dessa vez é um programa de emagrecimento muito bom, inclusive. Muito bom, inclusive. E tão bom até a minha mãe entrou na última turma, tá? Ela comprou, vendi para ela. Ela comprou. Porque eu sou sócia no produto, né? Não dá para simplesmente sair entregando para os meus mentorantes. Eu entrego como bônus outros produtos que eu tenho, porque faz parte e tudo mais. Ei, Carol, tudo bem? Então, quando eu compro coprodução, que a gente fala, não, nem isso não acontece. E eu cuido totalmente da parte das vendas, né? Faço toda parte de copy, de e-mail, vídeos e tudo mais. Então assim, faz parte aqui do processo da empresa, tá? Como fica a sua agenda em dezembro e janeiro? Então, vai haver uma folguinha, com certeza. Mas com certeza já está encaixado os lançamentos ali. Porque assim, Natal e tal. Mas olha só, para infoproduto, para produto digital, janeiro é o melhor mês. Assim, não tem como eu não lançar em janeiro. Tipo, não tem como. Mas eu vou colocar uma camisa de força em mim, que eu não vou lançar em janeiro. Então assim, mas na verdade a programação é que aconteça dois em janeiro. Obviamente de produtos diferentes, né? Porque esse ano foi assim. Esse ano foram dois. Um dia 15 e outro dia 30. Mais ou menos assim, sabe? Mas eu cheguei até a viajar e tudo, para ser Réveillon fora e tudo mais. Mas assim, a gente só organiza, assim, né? Quando a gente gosta muito do que a gente faz, dá um jeito, se resolve e tudo mais. Certo? Mas assim, não é para falar de mim, só estou dando contexto aqui. Porque, na verdade, não só eu, né? Todo mundo tem um dia bem cheio, né? Como assim? Todos nós temos. Todos nós temos a nossa agenda. E eu estava até... Separei aqui alguns dos livros que eu comprei recentemente, que eu estou lendo. Eu não estou com o que eu comecei a ler ontem, inclusive. Que tem a ver com produtividade. Que é do Geronimo Thelmo. Thelmo. Eu não sei como se pronuncia o sobrenome dele. Que é o cara de produtividade. Coach. Que, por acaso, né? Coincidentemente, ele é daqui do Espírito Santo. Ele mora em Vila Velha. Eu moro aqui pertinho. Mas eu não o conheço pessoalmente. Não o conheço. Ele é muito amigo da Cris Franklin, né? Mas eu nunca a vi pessoalmente. Aliás, não. Já a vi, mas eu não tenho amizade. Enfim. Mas eu justamente estava precisando dessa mãozinha, sabe? De como que eu vou me organizar melhor no dia. Então, hoje, muito embora tenha sido um dia bem cheio, eu consegui seguir alguns passos do que eu comecei a ler ontem. Ontem à noite eu comecei a ler e li hoje de manhã. Como faz diferença, né? A gente ser guiado por alguém que conhece algo do que ficar tentando bater a cabeça. É isso. Porque às vezes a gente acha, não, não vou investir, não. Porque, ai, vou tentar te fazer sozinho. Poder pode. Não está proibido. Mas na hora que você descobre como é mais fácil alguém te dizer porque ele já estudou aquilo, ele já fez aquilo. É justamente isso na parte das vendas, né? O meu dia a dia é analisar copy, é responder, é trabalhar com posicionamento. Quem está aqui na turma 5 da mentoria que a gente faz, nós estamos justamente nesse momento. Então, à medida que cada mentorando me passa ali, ó, meu posicionamento é esse. Aí eu consigo, vou lá, dar um toque aqui, um toque lá, sabe? Investimento otimiza tempo. É exatamente isso. Otimiza tempo. Então, à medida que a gente consegue entender o que o outro faz muito bem, facilita tanto a nossa vida. Eu juro que, assim, tudo que eu preciso eu busco os profissionais pra não ficar quebrando a cabeça, sabe? Profissional de questão física. Eu quero treinar? Vou procurar quem sabe. Psicólogo. Preciso de ajuda? Vou procurar quem sabe, né? Livros, treinamentos. Que bom que a gente pode fazer isso. O livro do Jerônimo, duas vezes então. Eu nunca tinha lido. Eu comecei ontem. Já estou gostando muito porque realmente faz diferença, né? Aquelas coisinhas de organizar tempo pra cada coisa. Porque a gente esquece. A gente esquece do que é. Certo? Então, vamos falar de vendas online. Eu coloquei aqui a tarde. Bem tarde, aliás. Nem sei se todo mundo conseguiu vir. Não tem problema. Mas, enfim. A aula de posicionamento é simplesmente fantástica. Pois é. Estudei bastante pra poder fazer aquela aula, Adriane. É, realmente. Pra realmente fazer vocês entenderem. E eu sei que não é de primeira. Pode assistir mais uma, duas, três vezes. Tá bom? Quem quer que eu convide aqui pra que a gente possa analisar a página de vendas, estratégia. Que a ideia é assim, ó. Me fala o problema em relação ao vendas. Obviamente não são seus problemas do mundo. Que eu ia pintar na minha roçada. Que eu vou buscar aqui entender. Certo? Quem quer, fala assim. Fala eu, ó. Iniciante no marketing tal, Rafael. Certo? Mas iniciante quer dizer que não tá vendendo nada? Tá vendendo? Tá vendendo pouco? Não tem produto? Quem quer vir aqui? Genialise. Precisa de ajuda? A gente sempre conversa. Estamos menos quando aprendemos. Erramos menos quando aprendemos. E aprendemos com quem já percorreu o caminho que queremos percorrer. Na verdade é essa. Essa é a verdade, né? Por isso que funciona tão bem o mercado digital. Porque onde que eu poderia, né? Em tempos passados, sem internet. Chegar e falar, ó. Só, aqui tá o meu conhecimento. O que a gente faz quando a gente vende um treinamento online. Nada mais é do que vender tempo. Ou seja, o tempo que eu passo todos os dias. Alguns anos, aliás. Desde 2014. Muito focar. Ela é 100% focada no marketing digital. Em vendas online. Pra poder entregar. Né? Comprei o treinamento. Tô no início. No início do início. Ok. Sempre é bom conversar. Aí, Bela. Tudo bem? Bela também tá fazendo os lançamentos. Isso aí. Vamos lá. Alguém se prontifica aqui? Pra que eu possa conversar. E a gente fazer essa análise de... De páginas de vendas. No ano passado eu consegui fazer com duas, três pessoas. Que pediram pra entrar. Pra conversar aqui. Quem precisa dessa ajuda. Senão eu vou começar a conversar muitas coisas. Quem precisa disso? Ó, Carol. Não tenho páginas de vendas. Quero só uma análise do meu Instagram. Que você dê a sua opinião. Vamos lá, Carol. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu só aproximar. Eu vou entrar aqui no computador, Carol. Deixa eu te chamar pra conversar. Vamos lá, Carol. Vamos lá. Dá pra... Transmitir ao vivo. Tô te chamando. Vai ficar mais fácil da gente conversar aqui. Vamos lá. Aguardando. E, Carol, tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Joia! Vamos lá. Vamos fazer live? Como assim que não? Me pegou de surpresa. As melhores coisas da vida são de surpresa mesmo. Vamos lá. Fala de você, do seu negócio, o que você faz. Me conta. Atualmente, eu sou consultora de beleza, revendedora de produtos de cosméticos. Tô querendo ingressar no marketing digital, mas primeiro tô aprendendo. Aí, eu tô dando, assim, umas pinceladas de sugestões pra poder ver se eu consigo fazer essa migração. Vamos lá. Eu sempre falo isso. Vocês já devem ter me ouvido falar em algum momento, mas, assim, a ideia é que a gente se descobre e a gente entende as coisas quando a gente tá no movimento. Ou seja, antes de... Mesmo você querendo fazer, já vai, já faz. Vai aprendendo fazendo. É a melhor forma da gente aprender. É claro que você vai estudar, que você vai procurar treinamentos, mentores e tudo mais pra te ajudar, mas já comece fazendo. Porque, sabe por quê? Porque a gente erra. E é melhor a gente errar rápido, pra poder sentar rápido também. Certo? Então, sim. Começa aí. Você pediu pra que eu possa ver que o... Isso. Se a Bia tá direito. É esse que você tá usando? Fala pra mim. É, sim. Qual que é mesmo? Carol Leal. Leal. Com dois Ls fica? É, isso. Fica com dois Ls. Leal. Aí tem esse... Aí tem esse sinal aqui. Como é que se chama? Uma underline? É, underline empreendedora. Leal. Ah, empreendedora. Ah, agora eu tô entrando aqui. Ó, empreendedora. Já deixou muito claro em seu posicionamento quem você é. Ó, tô vendo aqui a sua foto. Muito boa a sua foto, onde eu consigo realmente enxergar seu rosto, entender quem você é, o quanto é importante isso, né? Às vezes a gente esquece e vai colocar qualquer foto e tudo mais. Então, assim, a Rebelo de Cosméticos, tem alguma marca específica que você faz ou são várias? Não. Eu tava com Mary Kay, agora tô Mary Kay e Avon. Aí eu não quero mais especificar o nome da marca, porque se me der a ideia de eu vender outras, aí eu vou vender o que me aparecer. Entendi, entendi. E foi uma escolha sua por cada marca dessa? Ah, você já era... Sim. Que legal. Calor. Isso, isso. Muito bom. Foi escolha. Ó, olha só. Você colocou aqui, ó, Revelo de Cosméticos e depois Dicas Tutoriais e Motivação. Dicas? Dicas de quê? Dicas de automaquiagem, de cuidados com a pele, de tudo que leva a pessoa a elevar a autoestima dela, através de cuidados pessoais. É, seria até importante colocar o que que é dicas de cuidados específicos, cuidado com a pele, cuidado com a beleza, né? E seria melhor você colocar aqui mais específico, né? Tutoriais... Porque como eu tô colocando também já algumas dicas de marketing, aí eu deixei em aberto. Também tem essa questão. E aí que não é o problema, você começa já a atacar pra todos os lados. Anota outra frase que eu já falo, que eu já tô quase colocando a testa, fora da Acredito e Faz. O que é fácil de entender, é fácil de vender. Se a gente entra aqui, qualquer pessoa, e descobre que tem dicas de marketing, dicas disso aqui, dicas... A gente não sabe quem é. Quando a gente quer vender pra todo mundo, a gente não vende pra ninguém. É muito importante que você se posicione. Isso que é posicionamento, ó. Tem até um livro aqui do Al Rias. Posicionamento. Como ser visto e ouvido em um mercado super competitivo. Ó, esse livro aqui é muito bom. Batalha pela sua mente. Tem muito aqui do treinamento que eu entrego, tem desse livro aqui. Porque é muito disso, sabe? E aí, quando a gente transfere pra qualquer rede social, tá? Não tô falando especificamente do Instagram, mas é o caso que você tem usado. E aqui a maioria tem usado, então aí é mais fácil de usar. É muito bom você marcar o que você precisa. O local que você quer. Certo? Certo. Então, assim, eu acho que é importante que você defina... Então, dicas de saúde... Dicas de maquiagem, dicas de... De... De beleza, né? Que é bem isso aqui, ó. Ajuda mulheres a levarem autoestimas através da maquiagem. Através do autocuidado. Do cuidado com a beleza. Porque nada mais é do que isso, né? Eu tava... Pode falar. Não é isso mesmo. Eu acho que é importante você deixar muito claro. Como eu tava falando. Que eu já tava preparando todo o material aqui pro lançamento desse produto que é de emagrecimento. Então, assim, as pessoas emagrecem, mas o objetivo... O objetivo não. O que acaba acontecendo é que elas ficam... Sabe? Às vezes elas tiram umas fotos bem assim, quietinhas, com o ombro bem fechado. De repente, a foto depois é outra mulher. É impressionante. Impressionante. A quantidade de mulheres que contam as histórias aqui pra gente, sabe? Que falam que estavam em depressão. Com problemas de todas as ordens. Começou a emagrecer. Começou a se sentir bonita. A autoestima vai lá em cima. Gente, é impressionante. É impressionante. O mercado da beleza no qual você tá tem que explorar isso. Essa que é a diferença de você ficar só mostrando produto, produto, produto. Eu nem vi isso que você começou a colocar. Mas é mostrar essa mudança da mulher que passou o batom, já sente a melhor pessoa do mundo. E o quanto que é isso é poderoso. Muda completamente. Então, quando a gente fala, e eu falo isso o tempo todo também, vendar a transformação e não o produto, é isso que eu quero falar. Quando eu começo a fazer aqui os conteúdos que eu tô produzindo, conteúdo pra páginas de vendas, pra anúncio, eu não falo, compre um produto de emagrecimento. Cara, muda completamente a sua vida. Saia da depressão. Realmente consiga se olhar com amor pelo espelho. As pessoas geralmente falam isso. Nossa, chega. Eu dei um basta e agora eu tô conseguindo respirar. É incrível, assim, realmente como é possível através de um produto a gente conseguir ir pra frente. Deixa eu olhar aqui o que você colocou de posto e tudo mais. Ó, gravar fazendo o olho de gatinho, sem medo de errar. É vídeo? Ah, é vídeo. É vídeo. É. Aí você tá ensinando a fazer isso. Ah, como se eu consigo fazer? Ah, que legal. Gravar e fazer. Gente, esse desafio, né? É o desafio de tentar fazer e gravar ao mesmo tempo. Perdendo o medo das câmeras. Ah, não, interessante. Mas olha só, de toda forma o que você tá fazendo é muito isso. Se mostrando, colocando a cara. Você não tá mostrando produto, produto. Tem um produto ou outro, mas é você aqui. É você o tempo todo. Mostrando como mulher, como mulher bonita, presente. Com certeza. Tá conseguindo vender? Como é que tá? Agora não fala os seus resultados em relação a isso. Mas eu acho que você tá indo pelo algum caminho, inclusive, tá? É, então. Eu recebo muito elogio com relação ao perfil, né? As postagens e a tudo. Só que vendas em si tá bem baixa. Beleza. Sabe o que falta pra você vender mais? Tem ideia? Não, se eu só... Oferecer. Tem conteúdo com a beleza aqui. Maravilhoso. A gente tem que oferecer pra vender. Fazer uma boa cópia de vendas aqui nos posts. Não é proibido vender, não. Pelo contrário. Oferecer. Muitas vezes a gente não vende porque falta isso. Oferecer. Os stories e tudo mais. Se você perceber aqui, ó, o tempo todo que eu tô fazendo conteúdo, eu falo. Olha, tem produto, tem a mentoria. Tem um produto de baixo valor. A gente tem que oferecer. Sim, sim, sim. As vezes a gente fica tão muito ao lado no que tem que produzir conteúdo pra um dia se talvez ou venda. Não. Não. Você tá autorizado a vender. Eu falo muito assim na minha mentoria. Tá autorizado. Você pode fazer. Porque as vezes a gente fica com essa sensação de que não pode, né? É proibido. Pelo contrário. E anúncio você tá fazendo? Eu faço só uma vez no mês. Aí eu vou me organizar pra fazer mais vezes. Porque eu tava nessa estratégia de mudar. Porque antes eu ficava postando muito produto. Aí eu mudei pra poder postar mais conteúdo do que produto. Aí agora eu tô vendo o que é que eu anuncio, né? Que é o seguinte, olha só uma estratégia boa pra você que tem muito a ver com produto. Seguinte, você tá ali alimentando as pessoas com conteúdo, fazendo elas te conhecerem e fazer elas ficarem íntimas de você. Excelente. E aí você pode fazer através de uma estratégia de anúncio oferecer um produto. Você pode fazer um post. Tá no produto X lá pra mulher se ficar mais grita ainda. Você vai anunciar pra quem se envolveu nos últimos 30 dias com o seu Instagram. Então você vai direcionar essa oferta pra quem já te conhece. Então essa oferta, ó, duas estratégias de anúncios. Uma pra você distribuir o seu conteúdo. A segunda pra você fazer uma oferta pra esse público. Então na hora que você tá fazendo isso, você não tá jogando pra internet inteira. Então o seu custo até pro anúncio é menor. Consegue, entendeu? Você vai jogar pra esse público específico. Você não vai entrar lá no Facebook X e vai entrar lá fazer um público de interesses, que é buscar as pessoas na internet. O público de interesse nada mais é do que catar as pessoas pela internet. Não vai ser isso. Você vai direcionar pra quem te conhece. Toda vez que eu faço lançamentos, a minha prioridade é chamar pra quem já me conhece. Certo? Porque fica mais fácil vender. Claro que é mais fácil. Você já conhece. E quem interage normalmente comigo são pessoas... Vocês são amigos ou próprias consultoras também, colegas. Quem curte, quem comenta. E aí? Ah, então aí... Então aí você tem que pensar... Aí entra aquela coisa da persona. Não sei se você já veio falar e conhece. É você saber com quem especificamente você tá falando. Pra falar a linguagem delas. Dependendo do que você pode falar aqui, eu não consigo ver muitas coisas. da sua linguagem. Pra não aparecer pra quem é consultora também. Você não vai vender pra elas. Tem que pensar nisso. Isso. Eu falo mais como se fosse eu pra consumidora, né? Eu lendo. Você tem que pra consumidora final. Isso. Tem que falar com você, mulher. Tem que dizer isso. Mas, assim, de toda forma, é normal que outros profissionais que fazem como você estejam na sua conta. Isso é normal pra todo mundo, tá? É totalmente normal. Mas não pode simplesmente ser apenas isso, né? Sim, sim. Eu já avisei meus amigos e minha família. Não estou falando pra vocês. Ah, isso aí, Ramon. Boa. Gente, olha só. Vaza. Educadamente, né, Ramon? Vaza daqui. Aqui, né? Se não, eu vou ficar vendo dancinha. Se você começar a seguir o Ramon, você vai ver. Ramon, todo dia, faz uma dancinha sensacional. Maravilha. Mas, né? Tem a ver com o estilo dele. Está certíssimo. Bem amorado. A rede social é suja. Está permitida fazer, né? Você também não vai fazer qualquer coisa, assim. Mas uma dancinha está super permitida. Entende, Carol, como você... Aqui, agora, é uma questão de você analisar, tá? É importante que você tenha esse poder de análise. De entender. Se só tem colegas da mesma profissão seguindo, curtindo, tem uma coisa errada. E como é que a gente faz pra consertar? Tem que mudar. Mudar o estilo de conteúdo. É normal. É porque eu analisei os meus seguidores e vi que tem 30% colegas, 30% amigos e tem uma partezinha que é pessoas que eu não tenho a menor ideia de quem sejam e outros do marketing. Uau. Então, tem um público bem variado. Beleza. A gente que está usando a rede social como termina de vendas, é extremamente importante que a gente faça anúncios. Então, eu sempre ensino também a fazer campanhas. Tem campanha específica pra chamar as pessoas certas. Tudo que envolve anúncios. É produzir e distribuir. Foi isso que eu falei hoje de manhã também. Produzir e distribuir conteúdo. Produzir e distribuir conteúdo. Não basta simplesmente pegar e jogar aqui. Então, é importante que a gente conheça isso. Certo? E aí você vai melhorando o seu conteúdo pra chegar na pessoa certa e vender. Qual que é a métrica final que a gente quer? É as vendas no final das contas. Não é curtida, não é comentário. Não é nada. Não é nada, né? A gente não pode ir no banco e falar, olha só, eu tenho 3 mil curtidas esse mês. Você tem pra mim, por favor? Não rola, né? Não dá. Comentário menos. Alcance, então... O alcance é alto, mas... O alcance meu é até alto, mas eu não consigo vender. É, então. Tá rotando aí. Falta anúncios direcionados. Falta pensar nessa estratégia. Porque assim, a sua biota é interessante. O seu tipo de conteúdo tá bom, mas ele pode melhorar. Sempre pode melhorar. Sempre pode melhorar. Então, procure isso. De ver. Olhe o que outras pessoas estão fazendo no seu nicho. Entenda essa linguagem. Vai facilitando a sua linguagem. E ofereça. Mas faça anúncios, principalmente. Certo. Certo. E pode tirar mais dúvida? Vou tirar mais uma dúvida. Na hora de fazer o anúncio, eu coloco pra tráfego? Ou pra qual o objetivo? Porque eu já coloquei alcance e aí eu só consegui só o alcance mesmo. Mais nada. Nem seguidor, nem nada. Vamos lá. Eu não sabia... O objetivo da campanha é o seu objetivo. Quer vender? É uma conversão. Converter. Converter alguém em cliente. Converter em vendas. Você tem que pensar. O que eu quero? É a mesma coisa que você fala assim pra você, Carol, me dá aí um produto pra pele. Pra limpar a pele. Existem produtos pra deixar a pele mais corada, que é o blush. Produtos pra limpar. Existe de tudo. Se eu não te disser exatamente o que eu quero, o que você vai me entregar? Você vai ficar sem saber. Então, você tem que saber fazer o pedido. Eu tenho que saber fazer o pedido certo pra você pra você me entregar o que eu tô pedindo. Senão, você vai me entregar qualquer coisa e eu vou ter que me contentar com isso. Então, se você quer vender, você quer fazer uma conversão. Tá fazendo uma campanha de conversão. Se você quer distribuir aquele conteúdo pra que mais pessoas vejam, você vai fazer alcance. Sim, sim. Quando eu pedi alcance, foi pra isso. Pra pessoas verem minha conta. Então. Beleza. Então, o objetivo foi alcançado. Você não tá esperando vender. Não adianta você fazer uma campanha de alcance e esperar que a métrica seja vendas. Não. Se você quer fazer uma campanha de alcance, espere que o alcance esteja lá. Sabe por quê? Olha só. O que que acontece? Quando a gente faz esse pedido pro Facebook, ele entende. Beleza. Alcance. Eu realmente vou entregar pra mais pessoas. Ele não vai entregar pras pessoas que têm o hábito de comprar na internet. De usar um cartão de crédito. De colocar os dados ali. O algoritmo do Facebook é extremamente inteligente. Se eu falo que eu quero uma conversão em vendas, se eu quero fazer uma campanha de conversão em vendas, ele vai vasculhar dentro das informações que eu dei pra ele quem é que tem o hábito de comprar. Simples assim. Entendi. 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 Beleza. Anúncios extremamente poderosos. Extremamente poderosos. Adriano. Que é fácil de vender, fácil de vender. Isso não sai da minha cabeça. Que bom. Que bom, Adriano. Isso aí. É o time que acredita e faz. Tem que ser. Tem que ser. É. Muito bom. Certo? Finalizadas as dúvidas aqui? Certinho. Muito obrigada. Então, vamos lá. Coloca a mão na massa aí. Bora fazer. Vou fazer sim. Tchau. Então, obrigada. Tchau. É muito comum isso, né? Às vezes a gente quer uma coisa, mas a gente não consegue fazer o pedido certo. Não tem como, gente. Tem que entender isso. Aí, Jéssica. A Jéssica também chegou. Sol. Como fazer uma campanha de vendas? Nossa, existem tantas formas, mas de uma forma mais simples. Uma forma mais, não quiser, na verdade, mais simples, mais comum de fazer é fazer os lançamentos. Porque exatamente esse é o objetivo lá na mentoria que a gente faz. A gente fazer lançamentos. Lançamentos. Presta atenção aqui. Deixa eu só deixar muito claro. Porque às vezes as pessoas me perguntam. Ah, lançamento é só para quem quer vender produto digital? Só porque o nome ficou muito associado a produto digital. Só que lançamento nada mais é do que fazer um evento. Um evento para chamar atenção para as pessoas comprarem o seu produto. Não tem a Black Friday, que acontece geralmente em novembro? A Black Friday é um evento. Todo mundo vende na Black Friday. Quem vende produto, quem vende serviço, quem é da banca da esquina, quem é da grande empresa. Todo mundo. Quando a gente faz um lançamento, a gente faz um evento para a gente. Eu não preciso chegar em novembro para participar de um evento onde está todo mundo vendendo e todo mundo vende a minha concorrente. Independente se vende um produto igual ao meu ou não. O meu concorrente é todo mundo que vende um livro. Todo mundo que vai comprar um móvel, vai comprar, sei lá, vai no restaurante. Porque você está com dinheiro ali e vai aproveitar naquele momento. Então é importante para todo tipo de negócio você criar o seu próprio evento. Você criar o seu Natal. Você criar o seu Dia das Mães. É isso que é o lançamento. Fazer as pessoas olharem para você. Vai ter um esforço maior de vendas porque você vai fazer o evento. O evento é isso. Você sai totalmente. É por isso que o lançamento é para produtos físicos, produtos digitais, para serviços. É você fazer a sua Black Friday, gente. Olha que coisa maravilhosa. Como não? Né? Então bem isso. Ah, Jéssica. Vamos lá. Ei, Fê. Você está aqui também. Muito bom. Dani. Dani, vou te chamar aqui ao vivo então, tá? Você vai falar comigo? Pode ser? Daniele. Transmitir ao vivo. Aqui tem que chamar ao vivo aqui, ó. Bate papo. A gente conversar. Daniele Zuccarato. Daniele Zuccarato. Daniele Zuccarato. Da fotografia. Estou até pegando aqui agora, mas vem aqui comigo. Entende isso como um lançamento não exatamente apenas para quem quer vender um produto digital. É claro que facilita muito, né? Porque a gente tem entrega. Se eu tenho uma entrega que é digital que eu não preciso de um meio físico, isso facilita muito a nossa vida. Se você está fazendo um lançamento de um produto físico que você garante que você tem seu estoque, manda dele. Está tudo certo. Ou você limita. Os 30 primeiros, os 40 primeiros que comprarem vão ter o desconto aqui que eu preparei ou o bônus que eu preparei. Ué, não está indo? Será? Não está conseguindo participar? Deixa eu tentar de novo. Certo? Quando que é essa? É a importância da gente fazer isso. E, Leila. É, agora deu certo. E aí, tudo bem, Nani? Tudo bom? Tudo ótimo. Me conta. Me fala sobre você, sobre o seu negócio, enquanto eu estou pegando o meu filtro aqui de vós. O que ele sai da hora? Conta. Deixa eu colocar um filtro legal aqui também, né? É meu, hein? Usa também. Ah, vou salvar aqui para usar. Então, o nosso negócio, né? Nós somos fotógrafos. Somos fotógrafos especialistas em registros de parto. E é mais voltado mesmo para o nicho de parto, né? E aí, tem o sub-nicho, que é registro documental e gestante. Ótimo, ótimo. E você é de onde? De qual cidade? Colatina, Espírito Santo. Ah, é que perto. Então, exatamente qual que é o problema? Vocês estão conseguindo vender? Estão com algumas dificuldades nesse sentido? Estão buscando fazer lançamentos, anúncios? Como é? Encontra um pouco disso. Então, anúncio recentemente eu não tenho feito, né? Eu parei de fazer alguns anúncios já faz algum tempo. Por quê? Até mesmo por falta de conhecimento. Algumas pessoas me falaram que o anúncio não é ideal fazer pelo Instagram, que dá mais engajamento fazer pelo Facebook. Então, meio que parei porque eu não sentia muito resultado, né? E depois a gente, eu comecei recentemente a fazer publicações de dicas, realmente para não ficar só publicando a fotografia, e sim resoluções de problemas para possíveis clientes, né? Talvez aí atraindo a atenção deles um pouco mais ainda para o nosso perfil. Mas o engajamento dos stories eu senti que diminuiu bastante. Tinha mais, mas diminuiu muito depois que entrou a pandemia. E a questão de vendas também caiu muito, né? Então, a vendas está bem menor. Tá. Então, você vende hoje basicamente o seu serviço de fazer essas fotografias, correto? Isso. Justamente. Beleza. Já pensou em incluir outro tipo de serviço mais no digital para você? Ou isso não passou pela sua cabeça? Então, nós até criamos alguns produtos, né? Procuramos alguns produtos para venda, como porta-retratos de vidro, alguns álbuns extras, né? E aí, nós não colocamos em prática ainda, mas é uma coisa que passou um pouco pela nossa cabeça incluir alguns produtos a mais aí. Beleza. Tá. Beleza. Então, deixa eu te dar algumas orientações aqui, baseado no tema que eu já tenho de mentorando fazendo isso. Primeira coisa em relação aos anúncios. Se você está na internet, se você quer ser vista, o mínimo que a gente tem que fazer é realmente anunciar. Está super certo, quem te falou, que o ideal, tá? Não é porque tem engajamento ou não, que o ideal não é fazer pelo botão promover. Por que isso? Pelo mesmo motivo que você não pega uma nota de 100 e rasga no meio. Exatamente pelo mesmo motivo. Porque aquilo ali é o primeiro passo para você descobrir que não existe. Porque a estratégia mesmo é dentro do gerenciador de negócio do Facebook. Então, é ali que a coisa é séria, certo? Tem que aprender a fazer para a gente não jogar dinheiro fora. Então, primeiro ponto, tá? O segundo ponto em relação a você ter outros produtos... Por que eu te perguntei isso? Tem dois casos de mentorandos fazendo isso, inclusive. Primeiro, um, que é a Marta. Ela estava aqui agora, não sei se ela está aqui agora. A Marta, a Marta é a filha dela. Elas são brasileiras e moram na Espanha. E elas são fotógrafas de bebê... De bebê, tá? Não é de grávida, mas é parecido com o nicho. Aquele dos bebezinhos lá de dia, de newborn. Newborn. Ela sempre fez esse serviço de vender isso. Só que ela começou a perceber justamente na pandemia. E lá na Europa o negócio ficou mais sério há mais tempo que a gente. Ficou fechado. E ela começou a perceber que fotógrafos estavam lá olhando o que ela estava fazendo. E gostaria muito de aprender aquela técnica. Porque é muito específico, né? Se trabalhar com bebês ou com gestante, é específico. Você não pega lá a câmera e bate. Você tem todo um ritual para fazer. Então, o que ela fez? Ela fez um lançamento de um produto digital para ensinar fotógrafos a fazer da mesma forma que elas fazem. E ela fez o primeiro lançamento e deu super certo, inclusive. Então, é só para que você entenda como que você pode ampliar os seus produtos ou serviços quando você começa a vender, para além das suas horas, o seu conhecimento. Então, esse é um exemplo, tá? Estão dando super certo, elas estão fazendo isso. Mas acho que ela já saiu. Já está bem tarde lá. Geralmente, agora já faz mais de 11 horas. Certo? Então, algo para você começar a pensar. O segundo caso, não sei se você conhece aqui em Vitória, tem o Gesta Vida, que é para graves e tudo mais. Então, a Thais, ela também é minha mentoranda. Então, mais uma vez, ela começou... A partir do momento que a clínica dela teve que fechar no começo da pandemia, e acho que agora... Ela começou a fazer os treinamentos online dela para mulheres se prepararem no parto e tudo mais. Não teve que os cursos de parto, só que online. Então, foi uma outra brecha. Então, são dois casos onde o digital salvou o negócio delas. Porque, realmente, imagino que você deve ter caído o faturamento porque as pessoas não sentem de casa. No máximo, podia até... Ou com medo, mesmo querendo registrar em todo momento, ela vai com medo até de ir para o hospital. Enfim, diversos medos que são muito legítimos, inclusive. Só para que você comece a abrir a mente. Todo mundo que está assistindo aqui, a gente. Quanto que é muito possível para qualquer tipo de negócio lucrar no digital? Está conseguindo entender? Que é para além de você vender produto físico, você pode também, mas você tem muito mais margem quando você está no digital. E você se salva para conter esse tipo de problema. Que esse tipo de problema que está acontecendo na saúde mundial pode acontecer cada vez mais. A população está crescendo. Todo mundo viaja... Chega uma doença aqui. Entende? O quanto isso é cada vez mais urgente, a gente entender desse mundo digital e trazer para a nossa realidade? Perfeitamente. Certo? A apresentação... Pode falar. A apresentação da bio do meu Instagram. Eu sempre deixei... Quis deixar bem claro, né? Você acha que tem algum ponto aí que deveria alterar? Ou está legal? Tem um casal aqui na foto. Quem que é? Isso. Somos fotógrafos. Eu e meu esposo. Eu gostaria de estar em uma foto onde eu visse o rosto de vocês. Eu não consigo reconhecê-los aqui. Sabe por quê? A foto é linda. Eu estou vendo pelo meu computador. Aí sim eu vejo que é uma foto bonita. Mas quando eu estou no celular, eu só... Ainda mais que tem o corpo inteiro. O corpo de vocês todos aqui e um olhando para o outro. Eu não estou vendo. Quando eu quero comprar de você, eu quero saber qual é o seu rosto. Eu quero te conhecer. E aqui eu não estou vendo. E aqui é a primeira impressão que eu vejo. Então é importante que pode ser dos dois, mas que seja uma foto. Uma foto tirada de frente sorrindo para que eu possa te reconhecer. Deixa o espaço para vocês mostrarem as fotos de vocês aqui no feed. Aí sim eu vou ter espaço para fazer isso. Entendi. Perfeito. Perfeito. Então acho que essa é a primeira coisa. Vamos lá. Aqui onde está a Daniele e Luciano e Negrito, aqui onde a maioria das pessoas erra. Eu falo isso muito lá na mentoria. Que é o seguinte. Quando a gente vai procurar por alguém na rede social, aqui no Instagram, a palavra pela qual você escreve aqui é o que eu vou ter a chance de te encontrar ou não. Nesse caso, eu não vou digitar Daniele e Luciano. Eu vou digitar o quê? Então aqui, você não precisa de novo colocar a informação que é o seu arroba. Porque eu estou vendo Daniel e Zucará fotografia. É isso aqui. É o seu nome, o nome da sua empresa. Está tudo certo. Aqui você vai colocar fotografia, nascimento, família. fotografia. Entendi. Você vai colocar isso aqui. Lembro da Associação Internacional IAP. Então, eu não sei se isso confere exatamente uma autoridade para quem está de fora. Talvez isso tenha mais autoridade para quem é do rão da fotografia. Você pode me dizer se isso é verdade ou não. Se eu vou contratar você, eu não sei se eu vou colocar isso como um peso. Eu vou contratar a partir do que eu estou vendo do seu trabalho. Então, às vezes, você está colocando uma informação ali que ela não está agrandando muita coisa que você pode melhorar para estar aqui na sua bio. Pioneiros em registro de nascimento em Colatina. Ok. Vocês acabam atendendo mais a região, né? Ou vem aqui para Vitória e tudo mais. Não, é Colatina. A disponibilidade é difícil, né? Para parque, mas Colatina abrange várias. Isso aqui é importante, assim, porque é deixar muito claro qual é a região que vocês atendem. E o interessante é que, orçamento e site no link abaixo. E aí, se eu entro nesse link deixa eu ver o que eu tenho. Ah, WhatsApp e site. Dois links só. Excelente. Porque me dá até um ataque cardíaco quando eu entro num link tree. Tem trocentos mil links. Você não sabe para onde você vai. Dois links está ótimo. Maravilhoso. Nossa, deu até um alívio aqui agora. Porque é igual quando a gente está com fome e a gente vai no restaurante e aí chega lá aquele cardápio dessa grossura. Meu Deus! Facilita a minha vida, moço. Quero comer só. Então, nesse caso, também. Então, assim, eu acho que você está muito no caminho. Repensa se é necessário colocar membro da Associação Internacional e AP. Tá? Ah, deixa eu ver aqui no... E a foto também. A foto de rosto de vocês importante. Mais rosto. E as fotos dos bebês, assim, as fotos são lindas, né? Tem umas cores lindas, assim. Sabe o que é interessante também para você mesclar? O que mais funciona hoje na rede social, principalmente Instagram, que a gente está falando, são posts compartilháveis. Embora suas fotos são lindas, quem vai compartilhar, mostrar para o outro é mais quem está na foto, quem é amigo e tudo mais. O que você poderia fazer até mesmo de conteúdo, conteúdo em lista, por exemplo, que as pessoas possam compartilhar ou frases, frases que você gosta, que tem a ver com esse momento de emoção, fazendo com que as pessoas compartilhem. Isso faz com que outras pessoas que têm interesse cheguem até para ser seguidor, para ter alguma referência de vocês. Então, é muito importante fazer esse tipo de coisa no seu conteúdo. Eu acho que está muito bom que você pode simplesmente acrescentar, porque as suas opções são bonitas, as pessoas querem ver, de todas contas, esse é o fruto do trabalho, mas você pode também incluir esse tipo de informação para entrar bem no que as pessoas querem. Isso sem contar com os videozinhos do Reels. Tem feito o Reels? faz para ontem, pelo amor de Deus. Eu preciso de aprender. Faz para ontem, criatura do céu, que negócio tem que fazer. Hoje de manhã mesmo, eu estava falando lá com o meu personal treinando, eu nunca fiz nenhum Reels, eu falei, você está perdendo o tempo, então, para com tudo, agora vamos fazer esse troço. A gente fica treinando e discutindo marketing lá também. Eu preciso de aprender. Eu não realmente não. Precisa aprender, com certeza. E olha só, não é difícil não, tá? A gente aprende fazendo, coloca o dedo lá, mexe, faz isso, tem alcance, dá mais para você colocar ali, um videozinho com as suas fotos animadas, isso é muito legal. As pessoas vão querer ver, porque é bonito ver isso aqui, é bonito ver, essas cores, demais. Ele nota. Ótima dica. Maravilhosa. Ótima dica. Obrigada, adorei. Quando surge uma nova ferramenta aqui do Instagram, que agora todo dia está chegando coisa novidade, tem que usar esse troço. Como é que usa? Não sei, descobre. É mais ou menos assim, é assim que a gente faz. Entendi, adorei, obrigada. Imagina, imagina. É isso aí, obrigada. Obrigada. Carol, fiz um tutorial no meu Instagram ensinando a fazer o Reels. Olha só, consegue? Aqui, ó, a Carol fez também. Registro de momentos únicos, transforma em obras de arte. Isso aí, ele quis, mas ele quis ser afiada, super afiada. Alguém mais quer alguma ajuda aqui nessa tese de vendas para que a gente possa começar a semana, né? Eu escolhi até segunda-feira para a gente poder fazer essas lives porque é o meu dia preferido de fato de a gente poder colocar a mão na massa porque está aqui borbulhando a nossa cabeça e o tempo que a gente tem para executar. Não adianta vocês virem aqui só ouvir o que eu estou falando, eu estou doida aqui da coisa laranja e não colocar em prática. A gente esquece, a gente esquece, né? Senão, ó, fazer igual os meus mentorandos, fica piscando laranja em todo mundo. Né, Lilian? É isso aí. Ó, Jéssica, mudei a bio, posicionamento, já tive resultados. Fiz dúvida de hashtag com as minhas aulas, várias pessoas começaram a seguir. É sério, Jéssica, já está assim, eu não sabia, eu não tinha visto. Gente, na segunda semana já, caramba. Anota tudo, mas tira do papel. Exatamente, né, Nina? A senhora não tem condição, não tem condição, não tem. A gente tem que colocar para fazer, ó, aqui, leitura, anota e faz, né, acredita e faz, acredita e faz, até piscar na nossa cara. É, Lina, isso aí, isso aí. Certo? Então, vamos finalizar por hoje, agora eu vou voltar, vou descansar, finalizando esse dia. Obrigada a todo mundo que esteve aqui nessa live, a gente está quase finalizando aqui o tempo. e segunda-feira eu estou de volta, né, segunda-feira que vem, né, agora, menos corrida ou não, enfim, não importa, não importa. Mas amanhã, ó, e amanhã, ó, deixa eu ver, Adriana, ó, mais uma coisa que eu vou ter que rever na mentoria, minha bio está cheia de coisas no link, achei que fosse correto, mas vamos chegar nessa parte ainda, né? Então, amanhã a gente vai falar sobre isso, mas assim, não precisa de muita coisa. Ó, sempre lembrando o que eu falo sempre, o que é fácil entender, é fácil de vender. Se eu chego ali no lugar e eu não sei para onde eu vou, a gente tem que direcionar as pessoas, né? Minha bio foi usada como modelo em um workshop, ter um bom posicionamento, muito bom. Eu vi você comentando hoje no grupo, Lilian, time que a gente faz em peso. Yes, yes, amanhã estaremos juntos novamente, né, Adriana? Isso aí. É isso, então. Boa noite para vocês, a gente se encontra nos próximos dias, e meu time, o que a gente faz é para uma 5h e a gente se vê amanhã, tá bom? Beijo, tchau, tchau, boa noite.